São escamas. Como vocês conseguiriam isso? Eu achei na boca da toca. O que mais? Uma garra. Isso não é garra, por Deus. É um dente. Vocês querem que eu lute com isso? Quem mais pode nos ajudar? Vocês tentaram a irmã Meredith. E quando a Rimbaud... Eu soube que ele matou um dragão uma vez. Estão todos mortos. Você foi o único que restou. Arlen fica muito longe. Duas vezes por ano, na primavera e no equinócio do outono... O rei sorteia uma nova vítima. Virgens. Uma loteria. Barbague. E em troca desse dragão... Ele deixa sua gente e colheitas em paz. Seu rei fez um pacto com um monstro. Mestre, o senhor não acha... Quieto. Você tem medo de dragões? Não. De fato, se não fossem os feiticeiros, não haveria nenhum dragão. Já que o céu era cheio deles. Aquele dorso magnífico... Asas de couro soltando... O seu bafo quente. Vem, eu conheço esse seu monstro. Vermitrax Vertimax. Veja essas escamas. Essas estrias. Quando um dragão envelhece assim... Ele só sente muita dor. Dor constante. Ele fica decrépito. Maleizado. Malévolo. Vingativo. Vai nos ajudar? Aí. Pronto. Agora eu já vou. Não. Não, não, não. Está... Nem um pouco pesado. Vou... Conquistar a Grande Montanha. O que acha, Guido? Fale, garoto. Hugo? Se quer assim, senhor. Quando me for, mantenha a atenção nos seus livros. E suas mãos. Longe dos meus reagentes. Até onde pode ir? Uma légua? Duas? Não estou preocupado com a viagem. Jírio. Bom dia. O que você quer? Caro jovem Valério. A questão é o que vocês querem. Tão longe de casa. Nós não temos medo de você. Libera a estrada. Ora, a estrada é sua. Todo o caminho até Orlando. É uma longa viagem. Mas quando você procura um feiticeiro... Suponho que nenhuma distância é demais. Não diga nada. E aqui nós temos a presença mística em pessoas. É melhor manter distância. E bons modos. Se ele está pronto para matar um dragão no seu covil, ele não precisa temer a mim. Eu não gosto daquele monstro tanto quanto vocês. E nem o rei. Mas... Antes de ir em frente... Não acham que seria uma boa ideia descobrir se tem... O homem certo para o serviço? Aham. Então é um teste que está querendo. Nós não fazemos testes. Oh, estou certo que não. E nunca fazem testes. E nem muitas proezas também. Ah, a conversa com a sombra da sua avó... Um quarto escuro. Uma estranha porção de amor. Ou duas. Mas aparece um descrente. Então é o dia errado. Os planetas não estão alinhados. O tempo não é favorável. Não fazemos testes. Salve, Magister Juvenilis. Eu estudei latim. Também estudei grego. E me chamo Isabel. Filha Regis. Filha Regis? Você é filha dele? Por favor, não pense mal de nós. Papai é um homem sábio e imparcial. Ele... O que aconteceu com você? Nada. Foi só a bondade do seu rei. É. É melhor que seja assim para todos. Um rei precisa proteger o seu povo. Naturalmente. Assim como protege sua filha. O que quer dizer com isso? Está se referindo à loteria? O que você sabe sobre a loteria? Eu tenho participado de todos os sorteios desde que atingi a idade. O reino inteiro sabe disso. Você não precisa fingir. Não para mim. Não aqui embaixo. Todo mundo sabe... Como esse... Sorteio funciona. Famílias abastadas. Ligações reais. Você participou de uma mentira e sabe disso. Agora eu preciso ir. Você sabe que eu estou certo, né? Observe. Como você conseguiu isso? Eu encontrei. Na boca da toca. O que mais? Uma garra. Isso não é garra, por Deus. É um dente. Você quer que eu lute com isso? A quem mais podemos recorrer? Você já viu as irmãs Meredith? Que tal, Limbo? Eu ouvi que já matou o dragão uma vez. Estão todos mortos. Você é o único que restou. É um longo caminho até a Holândia. Duas vezes por ano. Na primavera e no alto um equinócio. O rei escolhe uma nova vítima. Virgens. Uma loteria. Bárbara. Retornando esse dragão, ele deixa a vila sem queimar a colheita? Seu rei fez algum pacto com um monstro? Mestre, o senhor não acha que... Silêncio. Você tem medo de dragões? Não. De fato, se não fossem pelos sacerdotes, não haveriam dragões. Os céus foram dotados com eles. Grandes e carnudas costas, couro duro, planando na brisa quente do vento. Eu conheço bem essa criatura. Vermitrax pejorativo. Olhe essas garras, essa espinha. Quando um dragão chega a essa idade, conhece tudo, mas a dor é constante. Ele fica velho, mutilado. Demplorável. Raivoso. Vai nos ajudar. Aqui. É bom. Não está tão pesado. Eu conquistarei a montanha mais alta do que me diz, Galen. Fale, garoto. Rod? Se o senhor diz... Quando eu for, quero ver seu nariz em seus livros. E suas mãos fora de meus reagentes. O quão longe vai? Uma légua? Ou duas? Não estou preocupado com a estrada. Irian. Bom dia. O que você quer? Jovem Mestre Valerian. A pergunta seria o que fazem tão longe de casa? Não temos medo de você. Libera a estrada. Por que ela é de vocês? Daqui até a Holândia. Uma longa distância. Mas em se tratando de sacerdotes, nenhuma distância é demasiada. Não diga nada. É que nós temos a própria presença mística. É melhor manter a sua e a distância de seus homens. Se ele está pronto para derrubar um dragão, não tem por que temer a mim. Não tem amor por essa criatura como vocês. Muito menos o rei. Mas antes que consigam estragar tudo, não seria melhor descobrir se... escolher o homem certo para o trabalho? Então é uma prova que quer, hein? Não fazemos testes. Claro que não. E nunca façam testes. Nem muitas façanhas também. Conversando com a alma de sua avó no quarto escuro, fazendo a poção do amor. Mas então vem a dúvida. Por que então é o dia errado? Os planetas não estão em linha, as tripas não estão favoráveis. Não fazemos testes. Salve Magos Juveniles. Eu estudei latim. Grego também. Meaplan Elspeth, filha Regis. Filha Regis? Você é filha dele? Por favor, não pense mal de nós. Meu pai é um homem sábio, imparcial. Ele... O que aconteceu a você? Nada. Só algumas gentilezas do rei. É melhor para todos assim. Um rei deve proteger o seu povo. Naturalmente. Como ele protege sua filha? O que quer dizer com isso? Está se referindo ao sorteio? Você sabe sobre o sorteio? Eu tenho participado de toda a escolha desde que atingi a idade. Todo o reino sabe disso. Você não tem que fingir. Não para mim. E nem tampouco aqui. Todo mundo sabe... Como... A escolha funciona. As famílias com dinheiro. Conexões reais. Você já participou. Sabe como é que é, não sabe? Eu tenho que ir agora. Sabe que estou certo.